Vamos começar, aliás, pelo barco mais básico, digamos, não é o mais básico porque o barco aqui da esquerda não é tão básico assim, mas enfim, eu diria que o remo deve ser a navegação mais primitiva, não sei se eu posso dizer isso com muita certeza não, mas talvez seja a navegação mais primitiva que a gente tem em conhecimento. E por incrível que pareça, por mais primitiva que ela seja, ela tem características mil e é uma navegação que pode se tornar bastante sofisticada e tem características na embarcação que a destacam de qualquer outra coisa. Por exemplo, você consegue pensar esse barco aí da esquerda, que é da Holos, inclusive, nosso amigo Lorenzo, você consegue imaginar esse barco aí com uma vela, com um mastro? É possível, não é impossível fazer isso, é preciso fazer muitas adaptações, a gente vai apontar um pouquinho, mas em geral esse barco tem uma característica para o remo, assim como o da direita também, que é uma canoa. Então, vamos lá, vamos pensar esses dois barcos aqui, a gente está olhando para duas imagens, na esquerda a gente está vendo o OpenSea, que é um barco aí desenhado pela Holos, então como eu falei, é uma empresa nacional que projeta e produz barcos até hoje, se eu não estou enganado lá no sul hoje, e eles são referência aí, quem não conhece a Holos vai lembrar dos jingues, a embarcação jingue, que é construção deles, licenciada para eles, e eles desenharam esse esquife a remo, que na verdade é um esquife porque ele é uma embarcação muito fina, muito afilada, então vocês vão observar que ela tem um comprimento muitíssimo maior do que a boca e o pontal. O que são a boca e o pontal? A largura e a altura, a altura em relação à linha de base até o convés dessa embarcação. Então ela é muito comprida, a gente chama essa variação de razão de aspecto, que é exatamente o quanto que essa embarcação é mais comprida do que larga. Isso já é uma medida que a gente tem que olhar quando a gente olhar para uma embarcação a remo. Em geral, as embarcações a remo são mais compridas do que largas, inclusive essas duas são assim, é porque essa foto aqui está um pouquinho fora de esquadro, mas em geral essa embarcação é assim, ela é bem mais comprida do que larga. Isso tem um motivo, o remo precisa ter um mínimo de superfície molhada para você poder se deslocar com o mínimo de força possível, porque afinal de contas quem está fazendo a força nesse caso é você. Então se você é uma pessoa que gosta de malhar pesado, beleza, não tem problema nenhum, você vai remar uma embarcação pesadona, uma boca larga, sem problema, não, brincadeira. Você vai remar, qualquer embarcação rema, mas a embarcação com uma boca maior, ela é uma embarcação menos propícia ao remo. E tem outro motivo, o fato dela ser assim, esguia, faz com que ela tenha uma direção primordial de desenvolvimento de velocidade. Então ela dificilmente vai derivar, ela dificilmente sendo muito mais comprida do que larga, ela vai derivar para um outro lado, ou vai derivar mesmo, é para lado. Então ela é muito mais feita para seguir reto do que fazer curvas. Inclusive se você tem ou teve ou conhece um barco a remo para apoio de barcos maiores, ele normalmente é um pouco mais largo, porque você quer fazer mais curvas, mesmo que ela seja remo. Então ela não vai desempenhar uma grande velocidade. E um fato muito curioso é que se você está falando de um skiff a remo para competição, que é o caso da embarcação que parece mais com o skiff da Olos, ela vai ser mais fina do que uma embarcação para lazer, que é o caso dessa canoa aqui. Inclusive é desenhada pelo Cassio, que é nosso sócio aqui. Então é uma embarcação mais rápida, a embarcação da Olos. E outra característica muito legal que a gente pode falar sobre ela. Ela é uma embarcação completamente aberta. Aqui, está vendo essa área aqui? Ela tem quase que um convés. E não é à toa não, se você está vendo esse convés branco, é diferenciado dessa parte amarela aqui, que é uma borda, isso existe porque ela é uma embarcação que é um skiff de remo até para mar. Ou seja, para você navegar onde tem um pouco de onda, um pouco de ondulação, é claro, ela não vai pegar o mar pesado, mas é uma embarcação mais direcionada para embarcar água e sair. Então ela tem um convés que a gente chama de convés lavável, um convés que é aberto, estanque, a embarcação é toda estanque, ou seja, a água que entrar aí vai sair, não vai entrar, mas ela tem, entre o convés e o casco, ela tem uma espessura, digamos assim, um vazio, uma reserva de flutuabilidade, e não entra água ali dentro, não deve entrar, pelo menos. Então ela tem uma flutuabilidade bem positiva, e ao passo que se entrar uma água ali dentro, você não vai afogar. Vocês devem lembrar aí dos caiaques, aqueles caiaques de rio, que a pessoa fica fechada até a cintura para não entrar água. Então esse caiaque é de rio, não é um caiaque de mar. Esse aqui é quase que um caiaque, só que para o mar, está certo? Esse, e já a canoa aqui do caço, ela é uma canoa naturalmente feita em madeira, ela tem um fundo, ela é muito mais feita em U do que em qualquer outra, o formato dela já não é mais tão esguio assim, ela tem uma boca, uma razão de aspecto, então, maior, desculpe, menor, e ela faz com que também você tenha uma profundidade de canoa maior. Isso te dá um pouco mais de conforto. Você vai navegar aí no rio, nesse rio bonito aí que tem, em que ela está na praia, e você vai conseguir remar com prazer, com tranquilidade, sem embarcar muita água, seco mesmo. A ideia dela é essa. E aí você consegue navegar até com duas pessoas, vai você, a namorada, você, a esposa, você e o namorado, enfim, duas pessoas, um colega, ela é desenhada com duas pessoas, é diferente do esquife da Olos. Então, veja quanta diferença tem. Você vai remar com alguém? Provavelmente você não vai querer um esquife como o da Olos, que é para uma pessoa só, em princípio. Talvez eles tenham aí uma opção até para duas pessoas, mas não é o caso desse aí. Então, veja quantas diferenças a gente está falando. Se você tem um parceiro para velejar, não vai procurar um barco como o esquife para uma pessoa só. Certo? Então, são mais ou menos essas as diferenças. Então, o que a gente pode relacionar aqui, então? A razão de aspecto é um fator muito relevante, e a gente vai olhar para isso já já. A razão de aspecto tem que ser mais alta para um barco a remo. Então, quer dizer, ele tem que ser muito mais comprido do que largo. Isso é um ponto. Outro ponto. O remo, fator importantíssimo, embarcação que tem remos, ele tem que ter ergonomia. Ou seja, você para remar, uma embarcação a remo, na verdade, ela é mais confortável para o remo do que uma embarcação que é a vela e não tem tanta posição assim para você remar. Ou você vai remar de pé, ou você vai remar do jeito que dá, não é tanto assim essa onda. Então, se você é um remador, você tem que procurar uma embarcação que tenha essa ergonomia do remo. Se não, você vai ficar com dor nas costas, vai ficar com dor nos braços, vai ficar com dor nas pernas, você vai ficar com dor em tudo que tem lugar. Então, fundamental você procurar por ergonomia de remo. E muitas vezes, essa embarcação a remo, ela é uma embarcação que você precisa testar antes para depois definir a posição em que o remo vai acontecer. Isso a gente fala muito para os nossos alunos de projeto, quando você fala, quero fazer uma embarcação a remo e tal, muito mais fácil, mais tranquilo, beleza. Mas o remo, você só vai definir por último, porque quando você vai ter o seu barco flutuando, você vai sentar ali, você vai ver qual que é a posição ideal para você remar. Existem opções ali mais analíticas para você fazer, mas em geral, a gente deixa essa ergonomia aqui por último. Só por isso, por esse fato da gente ter, é isso como uma prioridade quase que assim, mais alta nesse aspecto. Tá certo? Então, essas são as embarcações a remo. Tchau. Tchau.